E um jovem de 19 anos foi preso por suspeita de clonar cartões bancários em Juiz de Fora. Na segunda-feira, um empresário procurou a Polícia Civil para informar que vendeu pela internet produtos eletrônicos avaliados aí, ó, em 6 mil reais. Você tá vendo as imagens aí de alguns produtos na tela. Essa transação foi questionada pela operadora do cartão de crédito. Aí, ao iniciar as investigações, a Polícia Civil descobriu que um homem usou documentos falsos e cartões clonados pra poder comprar produtos, esses eletrônicos aí. O delegado Carlos Eduardo Rodrigues, ele gravou um vídeo explicando como esse esquema aí, ó, foi descoberto. Assiste comigo. O donatário de posse do cartão da vítima, né, e de um documento provavelmente montado na internet, fez compras numa loja de eletrônicos aqui da cidade. Esse lojista recebeu, dias depois da autorização da compra, um comunicado da operadora do cartão dizendo que aquela compra não tinha sido reconhecida, só que ele já havia feito a entrega dos produtos eletrônicos. Nós, da delegacia, conseguimos identificar quem foram as pessoas que retiraram esses produtos, conseguimos chegar até o endereço onde esses produtos foram entregues, recuperamos esses aparelhos eletrônicos e conseguimos apurar como se deu o golpe. A pessoa, o externo natal, realizou as compras pelo telefone, que é muito comum agora nesse período de pandemia, com as lojas fechadas, ele realizou a compra pelo telefone. O lojista ainda teve o cuidado de pedir a foto do cartão de crédito e a foto do documento de identidade dessa pessoa que estava realizando a compra. A compra foi, normalmente, ela foi autorizada pelo cartão. Como eu já falei, dias depois, essa compra não foi reconhecida pelo proprietário do cartão e a operadora do cartão de crédito cancelou a compra. Com base em todas essas informações, nós conseguimos chegar até o espelho natal, conseguimos recuperar esses produtos e vão ser restituídos para a vítima. O que eu queria deixar claro aqui para vocês é que esse tipo de golpe tem aumentado exponencialmente nesse período de isolamento social e é para as pessoas terem cuidado com os seus dados, com os seus cartões de crédito e os lojistas também terem esse cuidado de pedir a documentação das pessoas quando forem realizar essas vendas online.